O que é isso é isso, hein? O que é isso é isso? Max, Max, Max! Ai, 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 ai. Não vou abrir a água. É isso mesmo que a água desse jeito. É isso, é isso aí. Olha, tudo bem. O que é isso? Aqui. 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 Força, 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 bravo, força, togamos o cano. Vai, vai. Vai, vai. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. É feito burro, é melhor ter uma potência de guagliar. Que se não fez? No, o cano ficou fixo. No, não ficou fixo. Vai ajudar aqui? Posso fazer uma espécie de fome de direção? Tenha que espécie? Lembrando em algum lugar. Não acima a espécie de nessas coisas. Acho que o corpo choveu. O que foram fechados? É o que foram fechados! A cara não é seguido. Mas é errado o que você faz? A cara não é seguido. Comunque não se faz. A cara não dámmo. A cara não dá um pano. E agora eles vão? Isso está. Quanto é que vai para a casa? Não dá você. Não dá isso para nós? eu vou ficar aqui. Não dá para ficar aqui. A cara não dá para ficar aqui. Vai, é que seria um bom, ó. Fim de igreja... Vem, vim lá, vim lá. Lá, vim lá. Vim lá, vim lá. Vim lá. Vim lá, vim lá.